Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula de Direito Registral e Imobiliário, no curso de MBA em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais. Eu sou a profissão da Cristina Close e eu estou trabalhando com vocês essa disciplina já em alguns tópicos, em algumas aulas e agora a gente vai dar continuidade a uma matéria que a gente mencionou na última aula, mas não ingressamos nela ainda, que são os livros no cartório de Registro de Imóveis. Então, os livros são divididos em três grupos, os principais, os internos e os classificadores. Os classificadores são divididos em gerais e específicos. Os livros principais, aqui eu coloquei porque eu queria que eles aparecessem todos, apesar de ter ficado uma letra pequenininha, mas eu queria que você tivesse uma visão assim, deixa eu ver, queria que você tivesse uma visão assim dos livros, que nós temos os cinco livros e depois tem o livro de Registro de Imóveis Rurais por Estrangeiros e os livros das Indisponibilidades, mas aqui nós temos os cinco livros. O primeiro é o protocolo, quando você chega lá no cartório de Registro de Imóveis para protocolar um registro de uma compra e venda, por exemplo, já emite o número de protocolo e esse seria a primeira vez que o seu nome vai aparecer lá no livro, já de primeira mão já aparece lá no protocolo. O livro 2 é o nosso livro mais importante, que é o Registro Geral, que é onde são destinadas as matrículas, os registros, as averbações, os atos que não estão incluídos no livro 3, que é o Registro Auxiliar. O livro 2, então, vai estar todos os atos lá, matrícula, todas as averbações, todos os registros que a gente fizer, vai estar lá todo o livro 2. Se você pegar uma matrícula do imóvel e quando a gente tiver a nossa aula, eu vou ver se eu trago uma matrícula para mostrar isso para vocês. Vai aparecer lá, Registro Livro 2 Número Tal, aí é o número do registro, né? Se por acaso você fizer um, deixa eu ver aqui, vou lá dar um exemplo do condomínio, quando registra uma convenção de condomínio, o condomínio está sendo instituído, uma incorporação, por exemplo, está sendo instituído o condomínio, aí precisa averbar uma convenção de condomínio. Então, vai estar lá, Registro 3, né? Porque são registros auxiliares, destinado a atos que, sendo atribuídos ao registro de imóvel por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado, e sim, são atos que são de anotação àquele imóvel. Então, eu tenho lá um terreno, mas sobre ele estão sendo construídos apartamentos. Então, eu tenho um registro da convenção de condomínio, tá? As convenções antinupciais também são registradas no livro 3, no livro de registro auxiliar. O indicador real, gente, o indicador pessoal, eles são livros, assim, de ordem lá do próprio cartório, né? Mas que servem para você minuciar o imóvel e minuciar, discriminar especificamente a pessoa do adquirente e dos contratantes. Por exemplo, no indicador real, ele vai indicar todos os dados do imóvel. Número, número de matrícula, quadra, lote, tudo o que precisar lá. Então, você tem uma ordem lá, né? Que se você precisar de dados específicos do imóvel, você consegue puxar ele através desse livro, como se fosse um índice. E o livro 5 também, só que voltado à pessoa que está negociando, que o nome está participando daquela matrícula ali. Também é um índice, né? Fazer nome não pode ser abreviado, tá, gente? O nome tem que ser sempre por extenso, nem que o nome seja gigante, mas tem que ter todos os nomes incluídos ali dentro da... Quando você vai fazer uma verbação, quando vai fazer um registro. O registro de aquisição dos imóveis rurais por estrangeiros, são todas aquisições desse tipo de imóvel, né? Que os estrangeiros adquirem. E ela deve ser obrigatoriamente feita nesse livro específico e aí trimestralmente enviadas para o INCRA e para a Corregedoria Geral de Justiça, porque tem questões constitucionais aqui, né? Que são envolvidas e, por isso, esses órgãos precisam saber quanto de imóvel rural os estrangeiros estão adquirindo. E o livro de registro de indisponibilidade é, por exemplo, assim, ó. Uma instituição financeira está sofrendo um... Os administradores, né? Uma instituição financeira está sofrendo uma penhora, né? Uma liquidação judicial. E daí o que eles fazem? Eles bloqueiam o patrimônio dos administradores. Então, existe sim esse livro que faz isso, que fica pré-anotado lá, que essas pessoas estão com o patrimônio bloqueado até que tal situação seja resolvida. Então, também são livros específicos. Os livros internos são livros mais ligados à serventia, né? Ligado à própria administração interna dos cartórios. Normas de serviço da Corregedoria, registro diário de receita de despesa, os protocolos internos deles, visitas e correições, normas do pessoal de serviços extrajudiciais. Então, são normas internas, né? E os obrigatórios são gerais ou específicos? Os gerais, decisões do Conselho de Justiça, decisões da Corregedoria Geral da Justiça, né? Documentos relativos à vida funcional dos delegados, dos seus prepostos, tudo arquivado ali em uma pessoa que é um preposto do cartório, né? Os ofícios que são expedidos, os ofícios que são recebidos, as guias, as custas que são recebidas disso aí, tá? E assim por diante, tá, gente? Os específicos são alguns, algum tipo de documento que ele precisa ser registrado num livro específico. Então, é nesse livro aqui, tá? Cédulas de crédito rural, tá? Cópias das documentações feitas para o INCRA. Nós não falamos que lá tinha um livro onde ia ser... No livro 4... Não, no livro específico de registro de imóveis rurais adquiridos por estrangeiros. Então, quando eles comunicam o INCRA disso, então existe um lugar onde é armazenado esses documentos, que é nesse livro aqui em específico, tá, gente? Então, aqui são algumas situações dos livros que estão lá no cartório de registro de imóveis. Bom, acertidões. Acertidões também... Acertidões também é um ponto bem importante aqui no nosso... Nesse tópico que nós estamos vendo agora. Acertidões servem para espelhar exatamente o teor do que está lá na matrícula do imóvel. Exatamente o teor daqueles registros e averbações e anotações que foram feitos no decorrer, digamos assim, da vida daquele imóvel, certo? Então, nós temos essas certidões. Só que as certidões, elas só valem por um período de tempo. E passado esse período de tempo, aí nós temos que revalidar essas certidões e lá tirar novas certidões. Aqui eu coloquei algumas, tá, gente? Certidão de inteiro teor, que hoje a gente chama ela de certidão de matrícula atualizada, por exemplo, que é a certidão de inteiro teor. Tem gente que chama ela de certidão de registro, mas a maioria chama ela de certidão de matrícula atualizada, que é o que nós chamamos de certidão de inteiro teor. A certidão de ônus também é uma certidão bem importante para quando a gente vai trabalhar com imóvel financiado. A certidão de ações reais ou reipersecutória, né? Aqui em Campo Grande não fala reipersecutória, fala ações reais. Mas tem outros estados, né, que eu já trabalhei que eles não falam ações reais, falam ações reipersecutórias. Aí depende da nomenclatura que usa. Esses aqui, ó, gente, certidão de inteiro teor, certidão de ônus e de ações reais, ou a reipersecutória, é o que nós chamamos de trio de matrícula. Fala trio de matrícula, mas não é de matrícula, são trio de certidões, né? Nós temos três certidões e que quando nós vamos fazer um imóvel financiado, eu vou precisar do trio. E o trio são essas certidões aqui, tá? A certidão de transcrição, gente, ela também é possível pedir desde que esse imóvel não tenha sido praticado nele nenhum ato a partir, né, de 1976. Porque depois dele a gente não fala mais em transcrição, né? A gente fala em registro. Então você não transcreve nada ali, você simplesmente faz o registro daquelas informações. Então se o imóvel é antigo e não tem nenhum tipo de movimentação na matrícula D a partir de 1976, então aí nós poderíamos pedir esse certidão aí. A certidão negativa de propriedade, que é uma certidão que determina se a pessoa é proprietária do imóvel registrado naquela serventia. Isso aqui a gente pede quando a gente vai entrar com inventário, tá? A gente quer saber se o imóvel, se o decujos, né, se o falecido. Se o morto tem algum imóvel naquela localidade, então você pede a sua certidão. E se o nome dele aparece lá ou já apareceu, aparece. Onde o CPF dele esteve lá aparece, tá? Bom, aqui ficou repetido. O procedimento registral, gente. O procedimento registral é um procedimento bem importante, tá? E que é quando você vai dar entrada nesse registro, tá? Então verifica-se se consta o número do registro, do imóvel, ali a nante anterior, verificar se o imóvel está situado naquela comarca mesmo, se eu estou comprando em Campo Grande, ele tem que estar registrado aqui, né? Verificar a assinatura das partes. Todos os requerimentos devem ser assinados com firma reconhecida. A qualificação das partes, constando tudo. Não pode ser, não pode ter nome incompleto, abreviado, apelido, né? E uma questão que até aconteceu interessante esses tempos atrás, que a gente fez uma venda de um imóvel e o cliente perguntou assim, por que o nome da minha esposa tem que aparecer na venda, uma vez que a gente é casado pelo regime de separação de bens? Porque ele precisa aparecer, constar o nome do cônjuge, independentemente do regime de bens. O cônjuge não precisa assinar o documento, mas precisa constar que ele é casado. Deve ser apresentadas ou constar de instrumento particular ou escritura pública a seguintes certidões. Então, quando você vai vender um imóvel, por exemplo, o cartório vai pedir alguns documentos para fazer essa escritura pública e depois que fizer essa escritura pública, o cartório, a gente deve levar essa escritura pública e todos os documentos que o cartório solicitou para que sejam registrados. Aqui a gente colocou algumas, ó, trabalhistas, cível, justiça federal, justiça do trabalho, tá? A pessoa pode dispensar todas essas certidões, porque elas não são obrigatórias, tá, gente? Elas são facultativas. E do imóvel tem débitos condominiais, débitos fiscais municipais, débitos fiscais da Receita Federal, tá? Se o imóvel for rural, tem que ter o cadastro no INCRA, a certidão de ônus, tá? A certidão de autorização de transferência de imóvel expedido pelo SPU, quando for o caso de imóvel de marinha, né? Aqui é o setor de patrimônio da União. Então, são tudo documentos que a gente tem que apresentar quando a solicitação. Aqui tem também o do imóvel a certidão de nada a consta da Prefeitura, né? Também são documentos importantes. Tem que ver se a pessoa é física ou se a pessoa é jurídica. Também altera um pouquinho a documentação que está sendo solicitada. Bom, com isso, gente, a gente termina mais um ponto, mais um ponto aqui da nossa disciplina de Direito Registral e Imobiliário. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os prazos desse processo registral, tá? Sobre os prazos que a gente fica brigando lá no cartório que quer que eles entreguem pra gente os documentos registrados antes, mas o prazo está na lei, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto